Olá, tudo bem com você que me acompanha aí do outro lado? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. E gente, no vídeo de hoje eu vou trazer a dica de um perfume que me enganou. Isso mesmo, ele me enganou pelo nome do perfume. Porque quando eu vi o nome do perfume, eu pensei que ele era uma coisa. Só que quando eu fui testar e fui ver as notas, é totalmente diferente. Mas ele é um perfume delicioso, super para o dia a dia, refrescante e que você vai amar a dica. Porém, vou falar primeiro as notas, depois eu vou mostrar o perfume e vou falar o que aconteceu na minha pele, tá bom? Então, nas notas de saída, ele tem tangerina, limão siciliano e tem framboesa. No coração, ele tem rosa branca, notas herbais, ele tem jasmin e tem magnólia e maçã verde. E no fundo, ele tem baunilha, patchouli e tem almisca. E hoje, gente, quem está na Berlinda é uma marca que é conhecida no mundo todo. Isso mesmo, que é o Kenzo. E a dica de hoje é o Aqua Kenzo Pur Femme. Que quem olha assim, Aqua, o que te leva a imaginar que seja um perfume aquoso? Ou um perfume com notas aquáticas, não é verdade? Até a embalagem te leva a isso, com essa onda. Só que ele não tem nada de aquático, gente. Ele não é aquoso. Ele é um floral cítrico delicioso. E olhem a embalagem, como é linda. Esse daqui, gente, é um eau de toalé. E eu comprei lá na Top Internacional. Ele estava numa promoção, gente, maravilhoso. Paguei R$210,00 por 100ml. A Top está maravilhosa, hein? Em algumas cidades do Brasil tem essa loja e vale muito a pena, gente. Você consegue ter a perfumaria importada dos seus sonhos pagando preço de perfume nacional. Então, olha só. Esse perfumão nesse vidro gigantesco por R$210,00. Preço de perfume nacional, né, meu povo? Enfim. Mas quando, gente, chegou e eu borrifei esse perfume na pele, ele já sai uma saída cítrica. É como se fosse um suco de laranja, um suco de limão. Sabe uma limonada suíça? Então, é a saída desse perfume fresco, cítrico. Não é doce na saída, tá? Então, ele tem essa saída fresca, deliciosa, que com o passar da evolução, eu vou sentindo o cheiro da maçã verde. Isso mesmo. A maçã verde vai ficando em evidência, porém, não fica soberana. Porque o floral branco aparece muito nitidamente. E você sente a junção de jasmin com magnólia. Gente, esse perfume é delicioso. Delicioso e super refrescante. E essa baunilha, esse paticholinha, esse lado amadeirado não aparece. Na minha pele, ele fica puro e simplesmente. Essa junção de limão siciliano na saída fresca e cítrica. E esse lado floral, nesse toque aí de jasmin com magnólia e maçã verde. Então, esse bonitinho na minha pele é limão siciliano, maçã verde, magnólia e jasmin. Ou seja, um floral branco, levemente cítrico, né? Com um toque frutal aí que você sente bastante também a maçã verde. O tempo dele de fixação na minha pele é em torno de 6 a 7 horas. Com projeção de quase 1 hora. Então, aquaquenzo, purfame, é um perfume delicioso, mas que de aquático não tem nada. Ele é um floral cítrico, branco, delicioso, com toque frutal de maçã verde. Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essa dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.